Deixa eu fazer uma pergunta pra você que tá nos assistindo. Você gosta de pescar? Você é apaixonado por pesca? Acredito que sim, né? Muita gente gosta de pescar, pra relaxar, por vários motivos. E eu vou falar agora sobre pesca esportiva aqui na 10ª Rondônia Rural Show. Pra você aí que tá nos acompanhando no Giparaná Notícias e mais uma cadeia de 18 sites em todo o estado de Rondônia. Anderson Guedes, ele é pescador esportivo, é youtuber e olha amigo, 125 milhões de visualizações no YouTube. É o que ele tem no YouTube dele, no canal de pesca esportiva dele. E é uma pessoa, uma figura conhecida nesse mundo da pesca esportiva atuando aqui no estado de Rondônia. Anderson, obrigado pelo seu bate-papo, pelo seu dispor. Seja bem-vindo à 10ª Rondônia Rural Show. É a primeira vez? É a primeira vez que eu tô aqui na Rondônia Rural Show. Agradeço pelo convite de estar aqui no Espaço Peixe de Rondônia. Acho que é um evento fantástico que mostra e incentiva muito essa parte da criação de peixe. Não só a criação de peixe, agora abrindo esse espaço também pra pesca esportiva. E hoje, às 14h45, a gente vai estar falando um pouco sobre a parte da pesca esportiva, do turismo, do desenvolvimento econômico. Que isso pode trazer juntamente também com essa parte de criação de peixes. Que tudo é uma coisa bem ligada à outra. A gente vai estar falando um pouco também sobre redes sociais. Vamos estar falando ali pra aquele produtor. Como ele pode criar sua rede social. Quais os canais que ele pode estar atuando pra expandir um pouco mais a divulgação da sua produção. Gerando mais renda, gerando mais vendas pra sua produção. E vamos estar falando de maneira geral como a pesca esportiva também pode contribuir pra pesca e a criação de cativeiro. Esse é o tema hoje da nossa palestra aqui na Peixe de Rondônia. Só pra matar a curiosidade do pessoal que tá nos assistindo. Como é que surgiu a ideia de montar esse canal da pesca esportiva? A pesca esportiva, ela já é assim, difundida no Brasil há bastante tempo. E aí o que acontece? A gente já vem pescando desde moleque. Eu acho que duas paixões nacionais que a gente vê muito no Brasil hoje. É o futebol e a pesca. Quem é que não gosta de pescar? Quem é que não gosta de estar na natureza? Então a gente resolveu levar uma câmera e fazer a filmagem daquilo que a gente faz na natureza. Pescar o peixe, capturar o peixe, fazer o acampamento, se deslocar até aquele local dentro da selva. E por a gente estar num lugar tão incrível que é a floresta amazônica, a gente tem muita coisa pra mostrar. E aí a gente levou a câmera e começou a fazer a filmagem. Não esperávamos que fosse crescer de maneira a atingir o Brasil e outros países do mundo. Mas estamos aí com esse incentivo de cada vez mais fazer conteúdos pra melhorar e, acima de tudo, a gente mostrar um pouco mais da pesca esportiva e o que ela pode trazer de benefício não só pras pessoas, mas de maneira geral pra comunidade. Certo. Agora com relação a sua palestra de hoje, palestra única, ao longo da feira vão ter outras palestras? Nós vamos estar fazendo uma palestra hoje às 14h45, agora logo depois do almoço e também vamos estar fazendo uma outra palestra amanhã sobre o mesmo tema. Nós vamos estar aqui, nós vamos estar ainda em outros estandes aqui da Rondônia Rural Show, que a gente foi convidado, o pessoal ali da Mixubich, Autovema, Dragro Norte também, a gente vai estar por ali, né? Então, hoje e amanhã nós vamos estar o dia todo aqui na feira, visitando os estandes também, adquirindo um pouco mais de conhecimento, que é um baita evento, a gente também não pode deixar de conhecer isso. Uma curiosidade, Anderson, você é morador de Rondônia mesmo? Sou, sou morador de Porto Velho, moro na cidade de Porto Velho, sou natural do Mato Grosso do Sul, mas Rondônia já é meu estado desde 20 anos atrás, vamos colocar assim. Então, o estado meu que eu considero mesmo, eu já me considero rondoniense. Meus filhos aqui são de Rondônia, fiz família aqui em Rondônia, e é um estado maravilhoso que não precisa nem falar, né gente? Agora uma pergunta, outra curiosidade, o maior peixe que você pescou? O maior peixe que eu já pesquei, medido em rega oficial, por incrível que pareça, gente, é um peixe elétrico. Esse peixe elétrico, é o poraquê, ele mediu 2 metros e hoje é o recorde brasileiro homologado um peixe elétrico. Você imagina? Teria coragem de pegar um peixe elétrico? Eu não teria. Então, o interessante é falar que esse vídeo está no nosso canal, também capturando esse peixe. Levamos um choque, claro, e soltamos o peixe vivo e hoje ele está na natureza de volta. Então, a gente capturou que não seria tão difícil, mas o problema foi devolver ele vivo para a natureza, porque você tem que manusear esse animal, né? E qualquer descuido pode ser fatal. Agora, não é história de pescador não, né? Não, não é história de pescador. Justamente, é mais um dos motivos da gente ter feito o canal, por quê? Porque pescador tem fama de contar história, né? Então, quando está filmado, aí o pessoal acredita. Então, convido aí você também a se inscrever lá no canal Anderson Guedes, é só procurar no YouTube, no Instagram. Tem muitas histórias de pescadores que aconteceram, está lá para vocês assistirem. E vamos estar aqui com vocês na Rondônia Rural Show, no Espaço Peixe de Rondônia, conversando um pouco sobre essa parte da pesca esportiva. É isso, você que é apaixonado por pesca, você também tem pesca esportiva aqui na 10ª Rondônia Rural Show.